Como acessar o meu curso no site da Hotmart? Acesse o site da hotmart.com, clique em Esqueci a minha senha. Você deve colocar aqui o mesmo e-mail que você usava para acesso na plataforma da D3Decor. Clique em Recuperar minha senha. Abra seu e-mail. Você receberá um e-mail com o assunto Altere sua senha. Abra esse e-mail e clica em Trocar senha. Lembre-se, caso você não ache o e-mail na caixa de entrada, ele pode ter ido para sua caixa de spam ou lixo eletrônico. Verifica lá. Crie uma senha com no mínimo 7 caracteres com ao menos uma letra e um número. Não é necessário utilizar a mesma senha do site da D3Decor. Escolha sua senha livremente. Salve. Aceite os termos de uso. Pronto. O seu curso já estará disponível para você dentro da plataforma Hotmart. Vai em Produtos, em seguida Minhas compras, seu curso estará disponível aqui. Boa aula!